Uma menina de nove dias sofreu uma queimadura na perna quando estava sendo operada da cabeça. O caso aconteceu no hospital Fernandes Figueira, que é referência no atendimento de recém-nascidos no Rio de Janeiro. A lesão foi tão grave que foi preciso amputar a perna do bebê. A menina Camille nasceu com hidrocefalia, o acúmulo de água no cérebro, e precisou passar por uma cirurgia na cabeça quando tinha apenas nove dias. Durante a operação, a placa do bisturi elétrico, que fica em contato com o corpo do paciente, provocou uma queimadura grave na perna direita da menina. O hospital diz que os médicos tentaram cuidar da lesão, mas por causa de problemas na circulação do sangue, foi preciso amputar a perna de Camille. O delegado que investiga o caso disse que o médico responsável pela cirurgia vai responder por lesão corporal culposa. Tem um cirurgião que é o chefe da equipe que está fazendo o procedimento. Ele é o responsável pelo paciente. Ele vai responder a esse termo circunstanciado, crime de lesão corporal culposa, que vai ser submetido ao Juizado Especial Criminal.